A CIAP estimula a discussão de temas importantes para a graduação. Um deles é a relevância da extensão em formar profissionais. Nesta terça-feira, mais de 200 professores dos cursos da área da saúde da PUC Goiás participaram da oficina formativa. O evento foi totalmente online. A gente vai trazer experiências de outras instituições com relação à inclusão da extensão no currículo, que é uma demanda do MEC e que as instituições estão acrescentando na reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. A oficina foi organizada pela Escola de Ciências Médicas e da Vida da Universidade. Com o tema, os desafios para a curricularização da extensão nos cursos de graduação, os docentes discutiram estratégias e experiências que estão sendo realizadas nas instituições de ensino superior. Os docentes têm que entender, inicialmente, o que é o conceito de extensão. E extensão não é mais só você permitir acesso ao conhecimento, mas é você interagir com a comunidade e a comunidade participar desse levantamento de demandas de atividades de extensão. Esse desafio é o que a gente traz e a gente precisa quebrar muitas barreiras. Segundo a palestrante, a implementação curricular da extensão na graduação gera uma proposta antiga do Ministério da Educação. Se antes ela já era interessante para o modelo de ensino superior, agora ela afirma que é fundamental. A universidade vem trazendo esse debate à luz para que possa trocar experiências e assim cada uma, dentro da sua realidade, conseguir efetivar nesse próximo ano essa inserção nos currículos. Para a coordenadora do curso de Biologia, a educação teve que se readaptar às novas metodologias de ensino. E oficinas como essa servem para preparar o corpo docente da universidade para a volta às aulas neste novo normal que estamos vivendo. É um retorno, é uma expectativa muito grande dos docentes e dos estudantes para esse retorno pleno presencial. A gente já teve experiências importantes para as práticas do ano passado que já retornaram presencial. E agora a gente vai voltar à plenitude do encontro presencial tão importante para os cursos que são de natureza presencial.